Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é mais um vídeo de comprinhas da Shopee Hoje não tem só da Shopee, tem mais uma comprinha no final que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então eu acabei de vir lá da rua e trouxe mais algumas encomendinhas que chegaram hoje E eu tava assim, bem ansiosa, são fofurices pra cozinha E eu vou compartilhar com vocês, então se você quer saber tudo, ver todas as comprinhas E quer comprar também, eu já vou avisando pra você que tem um link de todos os produtos aí embaixo no box de informações É só você clicar e ir lá que vai direto pra página pra você fazer a compra também, tá bom? Então vamos lá Vou começar abrindo essa embalagem aqui, que eu acho que essa aqui é uma tesoura Isso mesmo, gente Olha que bacana, eu amo tesoura, eu tenho várias, não tenho muitas, tá? Mas tenho várias As minhas já estão bem antiguinhas e normalmente são douradas Eu uso na cozinha e uso também pra fazer alguns vídeos de artesanato Então essa daqui vai ficar na minha cozinha E se eu não me engano essa aqui veio da China E não demorou muito não, tá gente? Não demorou muito Olha que linda Eu uso pra cortar as embalagens, ela fica lá decorando também E eu sempre tenho uma plantinha aqui, então tô sempre também cortando alguma coisa de plantinhas com ela Na cozinha, gente, muito linda, bem embaladinha Olha que um estilo bem legal Ai, deixa eu abrir aqui Ele é curtinho assim, mas é um estilo bem oriental mesmo, né? Bonito, eu gostei Vou aproveitar que eu abri ela já pra ajudar a abrir as outras embalagens, né? Vamos ver o embalado, hein? Vamos ver se ela é boa mesmo Olha a porta pra caramba Ah, isso aqui é mais descanso de panela Gente, é todo de silicone E eu não sabia que era todo de silicone Eu achei bem bonitinho, super interessante Eu amo descanso de panela E essa corda daqui é uma corda que vai combinar muito com a minha decoração também Eu comprei outros, né? Mais que também esses Porque eu sempre tô trocando os descansos São super úteres aqui Já que a minha bancada é uma bancada de madeira, né? Nossa, eu adorei Ela é toda de silicone, ó Todinha Só aqui que tem... Nem aqui acho que é um meio de silicone também Muito interessante Compacto Pegou, guardou Ai, que legal Gente Olha que legal Ai, minha chufruiça já na cozinha chegaram Super embaladinha Eles também vieram da China, essa daqui E aqui, gente, é tudo coisa fofa pra botar em cima da pia E pra usar também, né? Escovinha Olha que bacana, adorei Olha essa Que coisa mais linda Aqui é um kitzinho Eu uso uma escovinha lá na pia Aquela escovinha de roupa mesmo, pequenininha Mas essa daqui é super linda, olha Que coisa linda Essa daqui é com cabo Muito fofo Muito fofo Adorei Ai, que são canudos de vidro Ó Super bacana Dá pra gente higienizar bem, né? Com água fervendo Ainda bem com uma escovinha aqui, ó Pra limpar, gente Olha que coisa linda Eu uso muito canudo Eu amo canudo E principalmente quando eu faço festinhas aqui em casa Reuniões E eu gosto muito, gente Só que esse daqui eu não vou poder compartilhar Porque tem que ter bastante cuidado, né? É um tubinho bem fino de... Ih! De vidro E vem escrito aqui, ó Starbucks Ai, que legal Adorei Olha, levei nessa capinha Eu não sabia Do Starbucks também Gostei, viu? Todos os produtinhos que eu tô botando aqui Vão ter o link com os valores lá É só você entrar Não vou botar o link de quanto que foi que eu paguei Porque isso pode mudar Pode variar Então você clica lá Que você vai direto pro link Que eu comprei Pra ver o valor que foi pago, tá? E aí você não esquece de acionar o desconto do frete Gente, tem que fazer São escovinhas, né? Pra lavar a jarra Eu tenho algumas jarras de água, de suco Que elas são bem compridinhas E é um pouquinho complicada de estar lavando elas E eu comprei esse kit com três Tenho também um decanter Então fica um pouquinho difícil De eu conseguir lavar lá dentro Essa daqui principalmente Acho que serve pro decanter Não tenho certeza Mas eu acho que serve Essa curvatura aqui, ó E ela é bem compridinha aqui Bom, gostei também Aprovadíssima É tipo aquelas escovinhas de lavar mamadeira, né? Bom, agora Eu vou compartilhar com vocês Uma última compra aqui Que chegou hoje Que é da Amazon, tá? Eu comprei isso aqui na Amazon E eu tava bem ansiosa Pra chegar esse aqui E eu nem achava que ia chegar agora Pra mim E esse daqui, na verdade É, vamos dizer Que isso daqui é um brinquedinho Pra alegrar a organização de casa Isso daqui é uma etiquetadora Da Daimo Ou Dimo, né? Eu não sei como é que pronuncia certo Mas eu vejo o pessoal falando as duas coisas Então eu vou falar também É uma etiquetadora manual Aqui no Brasil você encontra, tá? Tem lojas que vendem Tipo, pelaria Que você encontra Como é que eu tenho muita dificuldade Eu preferi comprar pela Amazon Eu também vou deixar o link deles aí Tá bom? É, pra mim foi mais prático Vim pelo correio do que eu ir No lugar, comprar E chega lá de repente Tá até riscado não ter, né? Então, ela é uma etiquetadora Que ela tem a fita Tipo, um vinílico É uma fita plastificada E ela deixa um relevo Assim, bem retrô também Tipo, o estilo de máquina De escrever, de datilografia, sabe? Então, tem vários modelos Inclusive tem eletrônicas Mas eu preferi que fosse assim Com esse relevinho E veio com uma fita aqui, ó Uma preta e uma vermelha E aqui eu comprei essa fita separada Esse conjuntinho aqui separado, tá? Com três rolinhos Eu tô doida pra testar E aí eu vou mostrando pra você Bom, resolvi testar logo aqui com vocês, né? Porque acho bem interessante também Eu já fazer um passo a passo aqui bem legal Eu vou abrir aqui, ó A minha já veio com um rolinho, tá? E aí você pega a pontinha aqui da fita E encaixa aqui Encaixou aqui Você vai apertar o gatilho Até sentir que ela tá presa lá dentro Quando começar a aparecer aqui em cima Até sair Só um monte, né? Ela fica solta assim Eu achei até que tinha encaixe aqui Mas não tem E aí é só você fechar Aqui direitinho Eu vou cortar esse excesso E agora a gente já pode usar Pra você usar Você tem que ir mudando as letrinhas aqui, ó Tá? Então eu tenho várias coisas Que eu preciso fazer aqui Então eu vou colocar aqui Tá? Vou cortar Ela tem esse cortezinho aqui Que já facilita E é só você Etiquetar Organizar As coisinhas Por enquanto As comprinhas Foram essas Ainda tem coisinhas Pra chegar Ainda de repente Eu faço um terceiro vídeo Se vocês quiserem ver também Tá bom? Eu estiver achando interessante Eu acho legal compartilhar Tudo que eu tô comprando aqui com vocês As coisas que eu gosto E quando eu não gosto De alguma coisa Eu também comento aqui Tá bom? Deixa aí no comentário Se você tá gostando ou não Desse tipo de vídeo Se você gosta muito De ver comprinhas Que aí eu me animo Pra fazer outro vídeo Lembrando que o link De todos os produtos Que eu tô mostrando Pra vocês aqui Vai estar aí Embaixo no box De informações Que você só clicar lá E você vai direto Lá pro site E ver o valor que tá E às vezes a gente fala Que pagou um valor aqui E aí você clica lá Pode ter mudado alguma coisa Então pode variar Por algum motivo Uma questão de frete também E é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo, beijo